Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre, seja louvado Quem tem Jesus e Maria Tenha alegria Que bom, amados, a nossa novena em casa, não é? Nós estamos aí de férias, entre aspas, mas não da vida, né, da nossa espiritualidade Então vamos cuidar da nossa espiritualidade, não é? Quinta-feira passada, não deu para mim fazer o videozinho, pois eu estava no velório de um grande amigo meu, do Padre Roberto Carlos Santos Espero também já estar rezando por ele, né, nessa novena de Nossa Senhora, a exatadora dos nós Tá? Mas agora estamos aí, vamos lá Então, é... A queridinha está aqui, não é? Você que pega uma água, já coloca perto de você e depois eu vou estar abençoando a água também, tá bom? Minha cordinha caiu aqui, é aqui É ao vivo, né, gente? Não é assim mesmo? Vamos lá, então Ele é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Virgem Maria, Mãe do Belo e Puro Amor Mãe que jamais deixa de vir socorro a uma filha ou fica aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus filhos e filhas amados Pois são mãos movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que existe em minha vida Tu bem conhece o meu desespero, a minha dor, o quanto estou amarrado por causa destes nós Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida de seus filhos e filhas Confio hoje os nós da minha vida em tuas mãos Ninguém, hein? Ninguém Nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso e carinhoso amparo Em tuas mãos não existe nó que não poderá ser desfeito Mãe amorosa, por tua graça e teu poder intercessou junto ao teu filho E meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos todos os meus nós Faça o seu pedido agora, nesse instante de silêncio e de recolhimento Pede a mãe que o fim mantém-te Amém Peço-te para desatá-los para a maior glória de Deus e por todo o ser Vós sois a minha esperança que não falha Ó Senhora, Mãe de Deus e minha Sois a minha única consolação dada por Deus A fortaleza das minhas fracas forças A riqueza das minhas misérias A liberdade por Cristo das minhas cadeias Ouve, ó Mãe, a minha súplica Guarda-me, protege-me Ó meu refúgio seguro Maria desatadora dos nós Rogai por nós Desate o seu nós, Senhor Desata os nós da minha vida Entrego agora minhas feridas Minha Mãe Maria Pede a Jesus Para curar meu coração Aí mais um nós em desatado O Senhor Jesus que é o caminho que é a verdade A vida de que negros há, quem se parece a criatura Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria Tenha alegria Amém Deus abençoe Amém Amém